Eu estou sem o batom, tá, gente? Mas olha que maravilhosa que tá aqui. Olha a minha cara, socorro. Oi. E olha a minha cara, você que fez. Porque antes eu tava assim, sem make nenhuma, zero. Bem de dia a dia. E agora olha só o que ela fez por mim, pela minha pessoa. Que arraso, né? Bem lindeza. Ai, Lu, porque é tão maravilhosa. E olha a trança que eu amo. Olha a precisão da pessoa. Olha a precisão da pessoa. É que meu cabelo é escuro, não dá pra ver. Não é mal. Cadê? Olha lá. É que meu cabelo é escuro, não dá pra ver tanta trança. Mas olha que maravilhosa. Ih, um dia bem delícia. Aqui um dia muito corrido, muito agitado. Ai, essa temporada aqui, ó. Temporadinha carioca. Ei, maravilhosa. Que coisa gostosa, viu, gente? Penso na alegria da... Todo mundo tão feliz. Agora, olha, vou falar pra vocês. Foi intenso. Teve o aniversário dos nenéns. Foi muito gostoso. E é impressionante como a vida da gente muda, né? Depois que a gente tem filho. Eu confesso que depois que eu me tornei mãe, eu fiquei muito mais consciente. E eu me preocupo cada vez mais com tudo que meus filhos consomem, com o que eles aprendem. Eu acho que é uma escolha, né? Eu decidi usar o meu tempo naquilo que é realmente importante pra mim. E esse cuidado com eles é essencial. Eu me preocupo se a alimentação deles tá saudável, tá equilibrada. Se eles tão bebendo bastante água. Eu, inclusive, tô bebendo minha aguinha agora. Se eu tô ensinando os principais princípios pra que eles se tornem pessoas do bem, adultos do bem. Mas muito mais do que incentivá-los, eu quero ser um exemplo pra eles, sabe? Uma referência. As crianças aprendem muito mais rápido copiando, né? Vendo o que a gente faz. Então, por isso, pra mim, é extremamente importante mostrar pra eles o que é essencial. E ver eles crescendo e aprendendo tudo isso é muito especial pra mim. Agora já estou aqui, prontinha. Prontinha. Partiu, que o dia vai ser muito corrido. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, Rio de Janeiro. Só tem isso pra dizer. Ai, Rio de Janeiro. Gente, um frio pra cada... Olha lá. Um frio pra cada pessoa nessa cidade. Agora, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu saí de São Paulo, fui pro Rio de Janeiro querendo comer um bolo. Não fiz o tal do bolo, um bolo especial. Lá, no Rio de Janeiro. Aí, cheguei em casa, as meninas disseram pra mim. Olha aqui. Comi quase metade do bolo. Tô zoando, mas comi bastante. Olha que belezinha. Ai, que gostoso. Ai, curtindo nossa casa. Bem gostoso. As crianças me tomam essa saudade... Saudade... Saudade dos brinquedos que ficaram aqui do quartinho. A Melinda falou, eu tô com saudade da minha cama. Já foi na caminha dela. E, ó... Pode ir lá, pode ir lá. Subir. Vamos dar a ver. Bom, e eu queria dizer pra vocês que hoje tem vídeo novo no canal. Um vídeo muito especial mostrando a festinha de aniversário deles. Um pouquinho de como foi, assim, alguns detalhes, a decoração. Então, é isso, gente. Então, oito horas tem um vídeo novo no canal com o aniversário dos pequenos. Mostrando um pouquinho de como foi a festa da decoração com os nossos amigos, com a família. Foi muito legal. Espero que vocês gostem, tá bom? Vou deixar aqui o link, já, pra vocês arrastarem, se inscreverem, dar like e mandar pra turma. Vestida adequadamente para um jantar romântico em casa. Olha o que que vai ter hoje. Um fundinho maravilhoso, gostoso. Pra o quê? Pra assistir o jogo do Grêmio. Ô, gente. Chegando em São Paulo, com esse friozinho, dentro de casa. Fundinho, né? Fundinho bem gostoso. E, ó... Queria lembrar vocês que já está no ar o vídeo novo no canal. Com a festa dos nenéns. Que agora a gente acabou de colocar pra dormir. Estou ali naquela preguicinha na cama, mas já já vão dormir. E nós estamos preparando o nosso fundinho. Vem com as coisas. E aí, ó... Obrigado.